Você vai ver nesta edição, o homem que saiu de João Pessoa, na Paraíba, foi preso em Governador Valadares. Contra ele já haviam mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O retorno de quem viajou para passar a virada de ano longe de casa. Na região Nordeste Mineira, Polícia Militar Rodoviária faz balanço do movimento de fim de ano. Não houve registro de graves acidentes. E no Vale do Aço, muro de arrimo desaba e atinge parcialmente duas casas no bairro Iguaçu. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.